Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, a palavra fala assim, Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Uma só carne. Essa palavra no hebraico quer dizer dabak, unir, colar, igual Superbond, unir, colar, alma com alma, se torna uma pessoa quando você faz a união, quando você está fazendo o sexo, você se torna uma pessoa com ela. Vamos supor, o ano tem, uns falam, 48 meses, para mim é 52, 52 meses. Lucas, tem uma passagem que fala que o homem, ele tinha um espírito, e esse espírito sai dele. Mas depois ele fala assim, eu vou voltar para a minha casa. Eu vou voltar para a minha casa, de onde eu saí. Os demônios consideram o teu corpo, o templo do Espírito Santo, como casa deles. Aí ele volta. E ele vê que essa casa não está mais adornada, não está mais varrida. O Espírito Santo já não está mais nela. Aí ele vai, ele busca mais sete, e fica oito naquela casa. E diz que a vida daquele homem se torna pior do que era. Mas o que você quer falar com isso, pastor? Uma só carne. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e 20, fala sobre os frutos da carne. E os três primeiros é prostituição, lascivia e impureza. Prostituição, fazer sexo fora do casamento. Ou um jovem hoje, começa a namorada, daqui a pouquinho ele está fazendo sexo com a namorada. Isso é prostituição. No grego, porneia e porcheia. Porneia é para aquele que é casado, porcheia é para aquele que é solteiro. Pecado. E aonde que eu quero chegar? 80% dos jovens estão fora do reino de Cristo e do reino de Deus. Vocês sabiam disso? 80% dos jovens no mundo, talvez até mais, estejam fora do reino de Cristo e do reino de Deus. Por causa do pecado da prostituição, de estar fazendo sexo fora do casamento. Se eles morrerem, uma batida de carro, uma batida de moto, um ataque do coração, eles vão direto para o inferno. Mas tem base para isso, pastor? Tem. Efésios, capítulo 5, versículo 5. Diz que os fornicadores não herdarão o reino de Cristo nem o reino de Deus. É muito forte essa palavra. E ainda tem até mais uma ainda. Ela fala algo tremendo assim. Efésios, está de Efésios. Gálatas, Efésios. Efésios, capítulo 5, versículo 5. O versículo 6 fala assim. Ninguém vos engane com palavrinhas vãs. Por quê? Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mas quem que é os filhos da desobediência? É aqueles que estão praticando o pecado. Efésios, capítulo 2. Quando eu gosto de falar a palavra, eu falo em cima da Bíblia. Efésios 2, 1. Efésios vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, Cristo nos deu uma nova vida, através da sua morte e ressurreição na cruz do Calvário. Nós nos tornamos novas criaturas. O versículo 2. Em que noto tempo andaste segundo o curso deste mundo? Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, a pessoa quando anda no mundo, ela tem um espírito que opera nela. O que é operar? Comandar, mandar, influencia na mente. Então, a pessoa quando está no mundo, um espírito maligno influencia ela. Mas que espírito é esse, pastor? O espírito do mundo, o espírito da desobediência, o espírito da impureza. Ou seja, tem diversos, diversos espíritos na Bíblia. O príncipe da potestade do ar, Satanás. É por isso que Satanás não se preocupa com quem está no mundo. Ele se preocupa com quem está buscando a palavra de Deus. Porque a palavra liberta. A palavra transforma. Você tem que colocar dentro de você que quem te criou, de Gênesis capítulo 1, versículo 26, fez a imagem dele, foi Deus. Gênesis 2, 7, ele te formou do melhor da terra. Então, quem te fez foi Deus, o Espírito Santo. Ele que tem a palavra final sobre a tua vida. Mas, você tem o livre-arbítrio de querer aceitá-lo ou não. As pessoas falam, eu tenho o livre-arbítrio para fazer tudo o que eu quero da minha vida. Você pode até ter o livre-arbítrio, mas, para você conquistar a salvação, só depois que o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando alguém leva a palavra para você, o Espírito Santo já preparou você para receber aquela palavra. Aquela palavra vai ser enxertada em você. E aí, você vai ter o livre-arbítrio. Se você vai querer aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador ou não. Por quê? Porque o príncipe da potestade do ar, Satanás, opera nos filhos da desobediência. Olha o versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Ele andava. Ele tinha esse espírito. Nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Ou seja, nós nos tornamos inimigos de Deus. Nós éramos luz, mas quando houve o pecado original no Éden, nós fomos nos transformando em trevas. E com esses milhares e milhares de anos, nós nos tornamos treva e nos afastamos da luz. E viramos o quê? Inimigo de Deus. Mas Deus, através de Cristo Jesus, Ele estava nos recusos, com Ele mesmo nos reconciliando. E nos deu o ministério da reconciliação. O que é ministério da reconciliação? Quando eu e você aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo embute dentro de nós agora o desejo de levar a palavra. Oh, glória a Deus, que Ele faz de nós pecadores, que Ele faz de nós santos. Recebe essa palavra no nome de Jesus. E com essa palavra você está recebendo um são no dia de hoje. Em o nome de Jesus você está recebendo um são. Eu comecei lá em Gênesis. Agora, vamos supor, eu gostava muito de balada. Gostava de uma rave, ficava três dias, quatro dias no arreio. Ali tinha cocaína, maconha, bala, docinho, sexo, bebida. Ou seja, tudo que não provém de Deus. Agora, vamos supor, um ano tem cinquenta e dois meses. Se a palavra nos diz, presta atenção no que eu estou falando para você. Porque nós temos no mínimo, no mínimo, no mínimo, sete ou oito demônios. Espírito do mundo, espírito de impureza, espírito de prostituição, por aí vai. Esses demônios, eles não manifestam. Eles não manifestam. Aquele que é virgem, ele é puro. Ele nunca foi tocado. Olha como que é as coisas. Você vai na balada agora e você encontra uma pessoa. e você está ali bebendo com ela e um convida o outro para ir no carro para dar uma namorada. Lá, você faz sexo com essa pessoa. Você não conhece essa pessoa. Você não sabe de que religião que ela é. Mas você fez. Você sabia que essa pessoa pode estar no mínimo com seis mil demônios? Seis mil demônios. Se um ano, vamos colocar cinquenta meses, cinco vezes oito, quarenta. Daria quarenta demônios. Agora você fez sexo com aquela pessoa. ou cinco vezes oito? Quarenta? Quatrocentos demônicos. Você fez sexo com aquela pessoa que tem seis mil? Você fica com seis mil e quatrocentos. Agora você vai para a sua casa. vamos supor que você é casada e você faz amor com a sua esposa e você transfere tudo aquilo ali para ela. Você abriu a porta para Satanás trabalhar na tua vida. Você abriu a porta para Satanás entrar na tua casa e entrar no teu casamento. Dabaque, no hebraico. Unir, colar. É igual super bonde. Quando você faz sexo com uma pessoa, é a união, a conjunção parnal de duas pessoas. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Vamos lá, só para você. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Agora, o versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falou-ei membro de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne. Aqui está falando de meretriz. Hoje, o sexo está tão liberado que a pessoa não precisa mais ir numa casa de prostituição atrás de uma meretriz, de uma garota de programa. Hoje, o sexo está aí. É só você começar a namorar com uma pessoa. Muitos fazem sexo até dentro da casa dos pais. É por isso que Deus queria tanto que a pessoa fosse virgem, para que ela não se prostituísse, para que ela não sujasse o seu corpo. Versículo 18. Fugir da prostituição. Ele está falando para você fugir. É para você correr da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. A masturbação, pecado contra o próprio corpo. Você ir no sex shop, você fazer uso daqueles aparelhos que tem lá. Você está pecando sobre o teu próprio corpo. Você está fora do reino. Você está no pecado. Versículo 19. Não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós. proveniente de Deus. Ou seja, o Espírito Santo habita em nós e ele é proveniente de Deus. Ele procede de Deus. De dentro de Deus. E que não sois de vós mesmo. Você tem um corpo, você tem um espírito e você tem uma alma nesta terra, mas não pertence a você. Você sabia disso? Que você não pertence a você? Que este corpo, este espírito, esta alma que está aqui dentro pertence a Deus. Foi ele que te criou. Foi ele que te formou. Você só está vivo porque Deus quer que você esteja vivo. Você só respira porque Deus quer que você respire. se ele tirar o fôlego de vida, acabou. As pessoas falam assim, eu tenho um santo. O teu santo, fala para eles, é maior do que todos. O meu santo chama-se Jesus Cristo. Lucas capítulo 1, versículo 35. E descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E o santo que de ti há de neacer será chamado filho de Deus. O teu santo é Jesus Cristo e não tem santo maior do que este. mas para nós termos esse santo, o Espírito de Cristo, nós temos que renunciar ao pecado, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Versículo 20. Porque fostes comprado por bom preço. Deus pagou para Satanás? Não. Deus é o dono de todo o universo do ouro e da prata, mas ele não poderia dar isso aí. ele tinha que dar por resgate de nós pela nossa redenção o único que ele tinha era o filho. E ele deu por nós. E ele estava junto com Cristo reconciliando a nós. Romanos 8 versículo 17. É por isso que nós somos filhos chamados filhos de Deus. co-herdeiros em Cristo Jesus e herdeiros de Deus. As mesmas prerrogativas que Cristo recebeu, você tem hoje como filho por adoção através de Jesus Cristo. porque for descomprado por bom preço glorificar e pôs a Deus no vosso corpo e no vosso espírito os quais pertencem a Deus. Você pertence a Deus. Não se prostitua. Guarde o teu corpo. Ele é templo do Espírito Santo de Deus. e esse Espírito é proveniente, procede de Deus e ele quer habitar em vós. O Espírito Santo ele pega uma pessoa que está matando, roubando, destruindo, que tem o Espírito da potestade do ar, o Espírito do mundo, o Espírito da escravidão dentro dele. Mas lembre-se, foi ele que fez, foi ele que criou o Senhor. Ele fala, hoje você vai ouvir a palavra e ele te prepara e te leva lá. E você ouve a palavra. Muitas vezes você não aceita a palavra, mas a palavra está sendo implantada dentro de você. a semente está sendo implantada dentro de você. É igual uma semente de trigo, ela é toda dourada, mas você tem que cavar, enterrar ela. A hora que ela fica preta, aí ela germina e ela nasce. Assim é o que o Espírito Santo faz. Como eu estou levando a palavra para você hoje aqui, ela está sendo germinada. Eu estou tirando as escamas dos teus olhos, não eu, porque eu só sou o instrumento do Espírito Santo, que eu diminua para que ele cresça e que você possa ser enxertado assim como eu fui. Parei de praticar minhas obras más e agora estou praticando obras dignas em Cristo Jesus. Jesus. Então, no nome de Jesus, quando você for numa balada, olhe com quem você fica, preserve o teu corpo, não pratique mais aquilo que praticava. Nós somos filhos de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, fala que Deus tem a presciência daqueles que são eleitos, daqueles que vão ser salvos. Apocalipse, capítulo 3, versículo 8 e 17, 8, fala que tem pessoas que nasceram com o nome riscado do livro da vida. Mas eu quero falar para você, se você está recebendo esta palavra no dia de hoje. E o Espírito Santo está tocando você, você é um eleito, você é um escolhido. Efésios, para me terminar a palavra. Efésios, Efésios, capítulo 1, nos diz assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. As bênçãos já estão lá, antes da fundação do mundo. Só cabe a você aceitar Jesus como Senhor e Salvador e a receber essas bênçãos celestiais. Elas estão lá guardadas para você. Versículo 4, como também nos elegeu e nos elegeu nele. Deus nos elegeu em Cristo Jesus. Antes da fundação do mundo, antes do mundo existir, você já foi eleito por Deus para ser filho dele. Para que fôssemos santos e repreensíveis diante dele em amor, em caridade. e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo. Para si mesmo, segundo o beneplástico da sua vontade. O que que é predestinação? Deus fez o barco, Jesus é o piloto e nós estamos dentro do barco. Agora cabe a nós se nós vamos querer ficar no barco ou se nós vamos querer sair do barco. A decisão é sua. O livre arbítrio é seu. Não existe aquele negócio de salvo, sempre salvo. Como eu posso estar salvo se eu sair da presença de Deus? Presta atenção. Então, como eu posso estar salvo se eu sair da presença de Deus e estou praticando o pecado? Sexo fora do casamento? Roubando, matando, destruindo. Eu pergunto para você, eu vou ser salvo? Eu vou ser salvo? eu conheci um jovem só para terminar que ele estava num lugar comigo e ele pregou uma palavra aquela palavra que fala de se não me engano de Lucas que seguia Jesus Cristo de longe aquela palavra foi para ele porque ele seguia Jesus Cristo de longe nós não podemos seguir Jesus Cristo de longe nós temos que ter comprometimento com a palavra e à noite ele teve um sonho ele sonhou que ele viu um demônio levando ele ele estava num terreiro de macum você é meu e você vai comigo 40 dias depois ele saiu de onde ele estava chegou na casa dele a esposa estava com outro uma semana depois ele foi roubar um carro ele foi morto pergunto para você ele foi para o céu ou foi para o inferno conheceu a palavra aceitou Jesus como Senhor e Salvador mas seguia Jesus Cristo de longe Lucas 14 33 Jesus Jesus fala se não renunciardes a tudo não pode ser meu discípulo é por isso que lá em Mateus 7 fala assim que a porta é estreita e o caminho é apertado e são poucos os que entram por ela mas a porta larga são muitos os que entram e vão a perdição então que esta palavra no dia de hoje tenha chegado a você eu vou fazer uma oração agora e peço que você receba estou fazendo de todo meu coração eu já fui errado por toda minha vida mas faz 10 anos que estou na presença do Senhor Jesus Cristo 10 anos com luta e não é fácil 10 anos sem tocar numa mulher pela graça de Deus e ele sabe feche os olhos soberano e eterno Deus Adonai Elohim e Javé no poder do Espírito Santo eu entro em tua presença Senhor peço ó Deus Santo Deus Amado que esta pessoa que esteja assistindo este vídeo agora o Senhor verta um são sobre a vida dela que a tua gloriosa presença penetre nela agora Senhor no Espírito na alma e no corpo eu repreendo todo Espírito imundo que estiver na vida dela agora no nome de Jesus que o Espírito Santo toque nela agora do fio do cabelo a planta dos pés e penetre penetre nela agora e toma todo o corpo dela toma a alma dela toma o Espírito dela eu repreendo todo o Espírito imundo agora saia dela agora ela pertence a Jesus fale assim comigo Espírito Santo eu me entrego em Espírito alma e corpo a ti e recebo Jesus como meu Senhor e Salvador e todas as bênçãos que estão no reino celestiais a partir de hoje eu começo a receber pela tua graça compaixão e misericórdia eu renuncio a tudo no mundo para fazer a obra do Senhor Jesus e no nome de Jesus eu proclamo este dito amém e graças a Deus receba essa palavra seja abençoado que o Espírito Santo trabalhe na tua vida para que a tua família seja resgatada como você está sendo no dia de hoje eu e a minha família serviremos ao Senhor você e a sua família servirá ao Senhor eu te abençoo em nome de Jesus amém amém